Mais um sucesso! Calcinha Preta! Calcinha Preta Sabe, às vezes não consigo compreender Por que me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo pra contar Mas coragem nunca tive de falar Desse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na sua vida Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida, não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Canta pra gente, assim vai! Eu tento, mas não consigo disfarçar E o quê? Eu não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo e tá difícil de esconder Tá na cara a verdade e dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Tô na dúvida, não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Não vou suportar Só me tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo e tá difícil de esconder Tá na cara a verdade e dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Só me tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo e tá difícil de esconder Tá na cara a verdade e dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Calcinha preta, a mais gostosa do Brasil Tem mais sucesso Volta, está tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te enganar Joga a mãozinha pra cima, São Paulo Pro lado, pro lado Calcinha preta Desde o dia em que você se põe Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estranda ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Agora joga a mãozinha, eu sou você Volta 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 Eu quero ouvir vocês Não quero mais Volta Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Eu disse chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Tira pro seu coração Calcinha preta Calcinha preta Quero namorar comigo Agora é a hora, vem Abra um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal E chama que eu vou Quer namorar comigo Vou me dar com loucuras Pra você Hoje eu criei coragem Pra dizer E o que sinto por você, amor Que você vive em meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Quer namorar comigo Comigo Calcinha preta Hoje me deu uma vontade louca, alucinada De amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela que me carregue Para onde for Eu te amo Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Porque eu vou lutar Porque eu vou lutar Achar o que houver Inverno ou verão Só vou gritar amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menino eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Essa é doida Te peço aflito Eu não quero um dia te perder Eu sei tô sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso em tanto te esquecer Mas eu te quero Eu te amo Porque eu amo você Porque eu amo você Daniel Tchau São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que a noite lá fora Encontro você Encontro você Por aí Algumas vezes penso em tanto te esquecer Mas eu te quero Mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora amor Meu amor Meu amor Se estás longe Longe Eu vou te buscar Longe eu vou te buscar E não, não me deixe Agora Porque existe amor Não agora não Meu amor Se estás longe Se estás longe Longe eu vou te buscar Te buscar Te buscar Foi você Que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Não quis saber Atragou No meu cais E agora Quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais Vai separar O navio e o mar Sem ninguém Sem ninguém O quê? Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Quem gostou joga a mão pra cima e faz uma mulher Ai, que delícia que é te ver de pouca roupa Ai, que delícia que é beijar a sua boca Ai, que delícia que é te ver embriagada e suada De amor, de amor Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Se a sua sombra é na parede com seu corpo nu E se a nação de excitação é um tesão Te verás em todo pra mim, amor E já não vi o tanto no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra é na parede com seu corpo nu E se a nação de excitação é um tesão Te verás em todo pra mim, amor E já não vi o tanto no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo E vai fazer amor comigo E vai fazer amor comigo Fã da banda Calcinha preta Declara seu amor E vira manchete de jornais É o que você vai ouvir Agora Calcinha preta Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Por quê? Amo você 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 Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Cadê meu coração? Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV E mostro meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo Cada um de vocês Muito obrigada Amo você Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu não desistirei a sua vida Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Como cada um de vocês Eu não desistirei jamais Rastor Eu não desistirei jamais E aí 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 E aí